E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês o top 10 dicas e truques desse carinha aqui, o Redmi Note 9T. Vou te mostrar tudo o que você precisa saber e todas as funcionalidades bem interessantes que esse dispositivo disponibiliza, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Fala pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês, como eu já falei, o top 10 dicas e truques do Redmi Note 9T. Só que antes não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E lembrando, caso você queira adquirir esse smartphone, os links para a compra estão na descrição desse vídeo. Participe também dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram e economize nas suas compras. O QR Code está aqui na tela e os links na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá agora para a bancada que eu vou mostrar para vocês o top 10 dicas e truques do Redmi Note 9T. Então bora lá para o top 10 dicas e truques do Redmi Note 9T. E a primeira dica que eu trago para vocês desse aparelho é que aqui a barra de notificações, quando você está com o seu aparelho bloqueado, qualquer pessoa consegue abaixar e desativar ou ativar qualquer coisa aqui do seu sistema, tá bom? Então a gente consegue bloquear o acesso pela tela de bloqueio na barra de notificações. Como eu faço isso? Muito simples, você acessa aqui as suas configurações. Aqui nas configurações você vai rolar para baixo e vai vir até a opção notificações. Aqui em notificações você vai acessar essa opção tela de bloqueio. E aqui você tem essa opção aqui ó, abrir a área de notificações na tela de bloqueio. Para você vai estar habilitada essa opção, basta você desabilitar e agora com a nossa tela bloqueada, você não tem mais acesso aqui a barra de notificações. Então essa é a nossa primeira dica desse aparelho. E a segunda dica desse aparelho é sobre a barra de notificações aqui, a central de notificações. Você consegue alterar e deixar o novo modelo de central de notificações. Esse modelo que está aqui nele é o modelo antigo. Para você habilitar o modelo novo da central de notificações, você vem em configurações. Aqui em configurações você vai pesquisar aqui ó, pesquisar nas configurações. Você vai pesquisar por novo e ele já vai aparecer aqui ó, usar o novo centro de controle. Clique sobre ele e aqui você vai rolar para baixo e vai habilitar essa opção aqui ó, usar o novo centro de controle. Então agora ela está assim, está desse jeito, a gente vai habilitar o novo centro e ela mudou automaticamente. Então você já tem o novo centro de controle adicionado e configurado aqui no seu aparelho. E a próxima dica é sobre a caixa flutuante de vídeo aqui desse aparelho. Eu vou mostrar para você já o que é isso. Você vai vir aqui em configurações, aqui em configurações você vai rolar para baixo e vai vir até a opção recursos especiais. Clicado aqui nessa opção, você vai vir até a opção caixa de ferramenta de vídeo. Essas duas opções vão estar desabilitadas para você, vão estar desse jeito. Você vai habilitar as duas opções e isso nada mais é, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas se eu abrir o Google Fotos por exemplo, ele vai ficar uma caixinha aqui no canto esquerdo. E se a gente puxar essa caixinha, ela fica bem aqui, um pouco transparente, não dá para vocês verem aí. Mas se você puxar, você consegue ter todas essas opções aqui no aplicativo que você configurou. Então você consegue gravar aqui a captura de tela, consegue tirar um print aqui da sua tela, transmitir para aí uma televisão, uma Smart TV, configurações de som, aplicativos aqui, ó, que na parte de baixo você consegue ter um acesso rápido a aplicativos. Isso facilita bastante aqui dentro dessa opção de caixa de ferramentas. Aqui nas configurações da caixa de ferramenta, é muito importante ressaltar que você consegue selecionar os aplicativos que você deseja que apareçam essa caixa. Então aqui ó, gerenciador de apps de vídeo. Você clica e você seleciona qual aplicativo você deseja que apareça essa caixa de vídeo, tá bom? Então, selecionou, ele vai começar a aparecer no aplicativo selecionado. E a próxima dica é sobre a tela de bloqueio, tá? Você vai acessar aqui as suas configurações, logo após você vai rolar para baixo, vira até tela de bloqueio. Aqui em tela de bloqueio tem algumas opções muito bacanas, tá? E a primeira dica que eu trago para você é aqui em toque duplo, nessa segunda opção. Gustavo, o que que é isso? Ele já fala aqui para a gente, ó, você pode usar o toque duplo para desligar a tela quando o tema padrão ou clássico estiverem aplicados. Então se a gente habilitar essa opção, bloquear aqui a tela do smartphone e der dois toques, automaticamente ele vai ligar. E se você der dois toques novamente, automaticamente ele vai desligar a sua tela, consequentemente economizando aqui botão power aí do seu aparelho. A próxima dica também é aqui em configurações e tela de bloqueio, e é essa primeira opção aqui, ó, levantar para ligar a tela. Você vai marcar essa opção, bloquear o seu aparelho e vamos deixar ele aqui na mesa. Quando você pegar o seu aparelho e levantar ele, automaticamente ele já vai acender, já vai ligar a tela aqui para você. Então é muito bacana você deixar essa opção aqui, levantar para ligar a tela, habilitada aí no seu smartphone. E a próxima dica também está aqui em tela de bloqueio, tem bastante funcionalidade bacana aqui na tela de bloqueio. Você vai rolar para baixo e vai marcar essa opção aqui, ó, iniciar a câmera. Pressione o botão volume menos duas vezes para abrir a câmera quando a tela estiver bloqueada. Então se você marcar essa opção, e a gente vai apertar duas vezes aqui o botão lateral de menos, ó, duas vezes, automaticamente a câmera já é aberta aqui para a gente. Então é uma função muito bacana que você pode utilizar aqui no seu aparelho. A próxima dica é sobre esses botões aqui embaixo, ó, os botões de voltar, o botão de aplicativos recentes, início. A gente consegue personalizar esse botão, que é os botões de gestos, tá? Para fazer isso, a gente precisa vir aqui em configurações. Acessado aqui as configurações, você vai rolar para baixo, vai vir até a opção tela. Aqui em tela, você consegue selecionar aqui rolando para baixo, e você consegue ver a opção tela infinita. Aqui ele já dá duas prévias para a gente. Com os botões, que é o que eu acabei de mostrar para vocês na câmera aí, e com os gestos em tela cheia. Ele vai sumir o botão aqui embaixo, ó. Selecionou. Se você quiser um tutorial, você clica em aprender. Eu não vou fazer aqui o tutorial. E aqui ele já mostra para a gente, ó. Para você sair, você vai arrastar aqui para cima, de baixo para cima, ó. Saiu. Entrei no aplicativo, Gustavo. Quero sair dele. Você volta aqui pelo lado, ó. Como vocês podem ver aqui, vai ficar uma marca preta, ó. Aqui da direita para a esquerda, você também consegue sair. Para acessar os aplicativos recentes, você arraste para cima e segure. Ele já apareceu os aplicativos, e basta você limpar. Então é dessa forma que você habilita aqui os gestos em tela cheia, aqui no Redmi Note 9T. E outra dica bem bacana aqui desse aparelho, é que para você tirar print, você não precisa apertar os botões laterais aqui. Tem um jeito bem mais fácil para você printar, tá bom? Então basta você pegar os três dedos aqui e arrastar para baixo. Arrastou, automaticamente ele já tirou print aqui da nossa tela, e você consegue utilizar esse print e enviar aí para quem você deseja. E uma outra dica bem bacana aqui, é como você habilitar o modo escuro aqui do seu smartphone. Para isso você vai rolar a barra de notificações, vira até configurações. Aqui em configurações, você vai rolar para baixo, vai vira até tela. E aqui em tela você tem a opção, ó, modo claro e modo escuro. E tem outra opção bem bacana, que você consegue programar o modo escuro. Se você habilitar essa opção, você consegue definir os horários aqui, que você quer que o modo escuro entre em vigor, tá? Então se você selecionar o horário que você deseja, você consegue programar para o modo escuro ser ativado automaticamente. Ou caso você não queira, você desabilite e já marque o modo escuro, que automaticamente o seu smartphone vai ficar totalmente aqui no modo escuro. E a última dica que eu trago para vocês é sobre esse aplicativo aqui, ó. Você vai rolar para baixo, e é esse app, ó, Mi Remote, que nada mais é do que um controle infravermelho que você consegue utilizar aí na sua televisão e muito mais. O sensor de infravermelho dele fica aqui na parte de cima, que é esses sensorzinhos aqui, e você consegue utilizar para ligar aí a sua televisão. Tudo que for aí de infravermelho, você consegue clicar aqui em adicionar, e adicionar aí Mi TV Box, TV normal, consegue adicionar ar-condicionado, ventilador, monitor, smartbox, e muito mais, você consegue configurar através dessa opção. Então essa fica como aí a nossa última dica. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação, e compartilhe muito esse vídeo, para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho